Atletas do Escalão Júnior 1, categoria de Iniciados. Executarão os mesmos ritmos. Chamo o par 100, Afonso Muniz Marta Câmara. O par 102, Marcelo Elias Margarida Ferreira. O par 103, Márcio Lima Leonor Avila. E o par 104, o Tomás Barcelos e a Carolina Varela. Samba. Samba. E no sé en verdad, Me dijeron que te estás casando, Tu não sabe como estou sofrendo Isto te lo tenho que dizer Cuéntame Tu despedida para mi foi dura Será que te llevo a la luna E eu não soube fazer assim Te estava buscando Por la calle gritando Isso me está matando Oh no Te estava buscando Por la calle gritando Como um louco tomando Oh 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 É que eu sem ti E tu sem ti Dime quem pode ser feliz E isso não me gusta Isso não me gusta É que eu sem ti E tu sem ti Dime quem pode ser feliz E isso não me gusta Isso não me gusta E eu sem ti não aguanto mais Por isso vengo a dizer De lo que eu sinto Estou sofrendo Em essa soledade E o que tu padre Não aprobou esta relación Segundo ritmo Scha-cha-cha-cha Se inscreva no canal. 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 E aí Vamos concluir com o Jaive. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí